Gente, olha só, eu gostaria que você olhasse agora para o seu guarda-roupa e pegasse aquele agasalho que você não usa mais e fizesse uma doação. Afinal de contas, o inverno logo chega, né, gente? E as pessoas mais carentes sofrem muito nesta época do ano. Isso já é o espíndola. Eu já posso doar os meus casacos que eu não uso mais? Pois é, Ana Cristina, é a campanha de agasalho, né, pra arrecadar donativo pras pessoas mais carentes. Foi lançada aí pelo governo do estado e todas as repartições públicas precisam aí colocar uma caixa como essa pra arrecadar agasalhos. Aqui em Três Lagos, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros deu pontapé inicial e já está aí aderindo à campanha. Sobre este assunto, vou conversar com o Tenente Cândido. Tenente, é uma campanha que visa trazer agasalhos, conclamando a população, pras pessoas mais carentes. É uma campanha de arrecadação de agasalhos, né, pra o inferno vem vindo e a gente não pode deixar o inverno chegar pra gente começar a arrecadar. E a gente começou antes, né? Então, a gente é como uma instituição estadual, o Corpo de Bombeiros é uma instituição estadual, a gente se tornou um posto de coleta. Essa caixa está destinada à população que frequenta o quartel, a quem não frequenta o quartel, a população em geral, a trazer o agasalho em condições, né? Tem que estar em condições porque a gente não doa aquilo que não presta, mas sim aquilo que a gente não usa mais, né? Então, tem que ser em condições pra tentar aquecer aquelas pessoas menos favorecidas durante o inverno. Agora, Teniente, já está à disposição a caixa pras pessoas vindoarem. Até quando é a data limite pra fazer essas doações? Ô Israel, a campanha foi lançada, a gente não recebeu o prazo ainda, né? Mas acredito que ela vai ficar aqui cerca de uns 20, 25 dias mais ou menos, né? A gente tá no outono, né? Então, a gente se prepara bem antes do inverno, então acredito que seja aí uns 20, 25 dias aí pra estar arrecadando esses agasalhos. O endereço do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiro, pra que as pessoas possam vir até aqui fazer suas doações? Avenida Felinto Miller, 3300, o caminho do shopping. Tem alguma expectativa aí pra receber esses agasalhos? A expectativa nossa sempre é boa, né? A gente sempre tem uma grande adesão da população trazendo esses agasalhos, né? E sempre a gente... e uma coisa importante, assim, que a gente tem que falar, né? Esses agasalhos vão ser distribuídos aqui em Três Lagoas e a gente aqui do Corpo de Bombeiros que vai indicar a entidade, a associação que vai receber esses agasalhos. Tá certo, Anete. Obrigado pelas informações. Lembrando, então, que você que está aí na sua residência tem aquele agasalho em condições de uso, faça o bem. Passe aqui no quartel do Corpo de Bombeiros e entregue aqui o agasalho nesta caixa. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios.